Vamos lá, eu tava juntando aloes aí dos drones pra gente não ficar sem nada, porque tá osso. E falta quanto tempo pra achar a base do carinha? Tá, 5 dias, ok. 8 dias, defesas automáticas. Olha... Dá pra ir. Desatralizar alvo. Muitos inimigos robóticos significa bastante aloe pra pegar. O Quantum tem dois especialistas, então eu sou o melhor escolhido pra vir nessa missão. Também tem o Spark, que o Spark consegue hackear. E aí, feliz de boa noite. Inclusive, você já tá com o Gremlin Mark II, né? Quanto que eu gasto pra fazer um Gremlin Mark III? Eu acho que ele gasta corpo dos carinhas. Mark II... Cadê o Mark III? Pra baixo? Ah, gasto corpo dos insectopodes. E aí, realmente, eu vou ficar devendo. A pessoa tá com o nível 1, né? Então, vou fazer um nível 2 pra ele. Cadê? 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 Gremlin Mark II... O Spark... O seu usa esse Spark Beat, né? Como é que vai ver essa melhorada dele? Provavelmente tá aqui embaixo também, que deve gastar muito de insectopodes. Até aqui não, não tá aqui. Então... Elyrion Phase Cannon. É pro Spark esse aqui. Ah, faz sentido. Cannon de plasma pro Spark eu fiz. Ok. Quero ver como é que é. Subcoiler não é que eu preciso. E aí, Nery? Boa noite. Provavelmente é uma coisa que eu não fiz ainda. Fuzil não. Plasma Frowing não. Fusion Blade não. Galva de Spark II não é que eu preciso. Também não é esse aqui. Aqui, Power Beat. Dois alóis. Dez alírio. Dez alírio. Dez alírio. Dez alírio. Vou ter que comprar esse no mercado dele também, mas não sabia que tava faltando tanto senão. Enfim, vou fazer isso aqui. Aí, eu troco aqui esse Spark Beat por esse. A bolinha braba. É... Aqui, acho que de boa. Só vou trocar só a arma. Deixa só... Desequipar as coisas dela primeiro. Elyrion Phase Cannon. Ah, bonitinha. Bonitinha. Elite Stock não. Quero um X-Penet de Magazine, se não precisar da Reload. É... Escopo é bom pra melhorar a sua mira. E... Pode ser um Supressor. Tá aqui. Você tá usando Mag Rifle. Bastante Mag Rifle aqui. Mag Rifle já tá desautorizado, gente. Aí não dá, né? Pistola. Tem que fazer pistola, né? Ah, tem pistola Bin aqui que não estão utilizando. Então eu vou levar. É de alguém ou não sei quem. Simplesmente tá abandonado aqui. Tá... Leva uma dessa aqui pra mim. Uma EMP. Aí vamos de armadura. Um... Dá pra fazer outra Bin Pistol. Nossa, um Elyrion. Ai meu Deus. Ah, acho que não vai ter suficiente não então. Mas dá pra fazer Laser Rifle? Eu não quero fazer Laser. Se eu jogar na nada não vai ajudar muita coisa. Ah, tá de graça melhorar essa arma aqui do Halo. Por que eu não tinha melhorado antes? Cara, o que eu poderia fazer... Nossa pesquisa foi um sucesso. Tá, calma aí amiguinha. Eu preciso... Pelo menos vai perder tempo de filtração, velho. Perder tempo até que tá bom. Eu precisava ir lá no Mercado Negro comprar... 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 Tem negócio de supply. Mas supply eu não tô precisando tanto não. Ahn... Eu dou um boost qualquer coisa. Um lápis. Comprar a Cristal Elyrion, velho. Dá pra fazer uns rifles. Vou perder provavelmente um dia de filtração lá. O mercado está aberto. Ok... Ok... Aí agora volta pra lá. Setor para o Sector 2. Austrália. Tá de boa ainda. Aí agora a gente pode vir aqui. Vamos criar aqui... Vamos criar aqui... Um de 3 em 6. Um aqui. Esse aqui é Shinobi, né? Você não precisa disso aqui. Você pode usar o... Shard Gun não. É, tô com a 12 aqui ainda. Da assassina. Tava com a Mag. Mas a Mag foi na... No Covert. Aí, né? Deixou aqui pra... Pra trás. Coil Rifle. SMG, né? Não. Coil Rifle é a... Outra. É como se fosse a Shinobi sua arma, mas é... Eu preciso fazer uma espada pra não ser urgentemente, velho. Se não tiver aqui. Porque eu acho que tem. É, não tem. Tem que fazer uma. Em Malcolm, boa noite. Uma espadola. Em Clare Shield não. Doom Ninjato. O nome parece muito legal. Vou fazer por causa do nome. Vamos ver o que isso aí faz. Tá, chance de critica alta. Bônus de dano critica é 4. Dá 1 de pierce de armadura. E dano de 5 a 7. Na verdade ele fala que perfura 3 de armadura ali. Sei lá. Assim que é bom. Calamos que ele não tá tocando na sua mente. Se tá tocando na sua mente, tá funcionando bem então. Tá aqui... Vou ser rangers. Tem que ter com certeza levar um plasma rifle. Tem que ter com certeza levar um plasma rifle. Supressor pra reduzir o tempo de infiltração. E vamos de... Hair Trigger pra aumentar o dano da reação... A chance de acertar na reação. Wraith Suit. Wraith Suit. Não pode usar isso? Pode. Então use por hora. A 12 melhor. Quem tá com a primeira? Como é que ninguém tá usando 12 não? Só o Mago. Mas ele tá usando o rifle na verdade. Fuso de plasma pra cá. Stock... Não, stock não. Ah, pode deixar stock. Um scope normal mesmo. Humilde. E um autoloader. Ah, tá! Mini 12. Deixa eu ver se consigo, né? Agora qual que é? Lança sombras não. Plasma throw em não. Fusion blade não. Vibro blade. Plasma short aqui. 10 a 18 de dano. É... Aí você. Que eu posso jogar com você. Eu acho legal a autopista. Sua mira é o quê? 91. O dano dela é muito baixo. Você fica com bastante mobilidade só, mas a mobilidade... É isso aí já... Ajuda bastante. Shard gun... Não... Não queria dar pra fazer mais um rifle pra você, vai. Queria guardar o material, mas não vai dar. Agora eu tô com 1 e 1. Tudo isso pra matar uma unidade mecânica. Ok, a armadura eu vou ficar devendo, senhores. Porque... Razões óbvias, né? Mas... É isso, velho. Divirtam-se. Tem muita unidade mecânica pra vocês matarem lá, velho. Ah, deixa eu ver um negócio aqui dos pontos. Tem gente com bastante pontos aqui. 8 pontos. O que a gente pode colocar com 8 pontos? Deixa eu ver aqui. Mais pra trás. O mínimo é 16. Então guarda mais esses pontos aí. Aqui o mínimo é 14. Com 10 dá pra pegar de boa. Com isso aqui eu vou aumentar a mira dos ataques a melee. E aumentar o dano... Mais um. Aqui 8 pontinhos. Dá pra fazer o quê? Sentinela é interessante. Quando você tem que ter em Overwatch pode dar 2 tios. Ajuda. Aqui. Você com 8 pontos dá pra gente colocar... Outra cola de reviver. É sempre bom, né? Ok... Não, vou no protocolo de combate. É útil. Ainda mais eu... Matar aqui, roubou. Inclusive você... Pode colocar... Uma smoke. E deixa um magic hit com esse cara aqui. Porque... E aí, Daniel? Exatamente, skin dos Rangers. Vários Rangers. Isso aqui é só um grupo. Um squad. Mas tá bom. Fora isso, dois meses que a gente tá ótimo, dá pra gente ir pra fora. Mas o grande livro de grudas... ... resta full. Não sei porque veio faltando três dias para a data do resub, porém tá bom 37 meses e mais um sem criatividade. O cara nunca vai mudar a frase. Todo mês é sem criatividade. É complicado, velho. Vou começar a te proibir de dar sub até você ter criatividade pra mandar uma mensagem. Absurdo. Mas de qualquer forma, muito obrigado por... E aí, Matheus? Você trouxe o Ovenin pra minha base, cara? E aí, isso aqui? O cara acabou de dar sub e o Ovenin sabe a minha posição, velho? Que porra é essa, Matheus? E aí, Matheus? É, eu ia agradecer, mas não vou agradecer mais não, velho. Manobras evasivas! Manobras evasivas! Manobras evasivas, se a gente vai pra cá... É, é obrigatório, é escritado. Minha nave simplesmente desistiu, ela parou, velho. Pimba! Não é possível! Não há dano para a ferramenta. Apenas que você pode usar um pulso eletromagnético. Se eu puder passar toda essa circunstância aliena... Espere aí. Ele não está aceitando o transfer. Apenas que está pronta. O sistema está perdendo a minha comandade. Galera! Ok! Para quem não sabe como é a faculdade de engenharia, exatamente assim... É a parte da história, a parte da história. Esse aqui é o momento que o jogo fala assim... Well, legal você avançou bastante amigo... Mas sabia que pode dar game over agora do nada? Se você perder essa missão game over. Tem um reporte de dano. Nós temos um problema. Só um? Eles acabaram de desligar algum tipo de espalho fora. Isso está generando o mesmo tipo de pulso que nos derrubou fora do céu. Eles não querem nós. Eles querem o navio. Há alguém que possa nos desligar. Não de aqui. Eu não consigo pegar nossos motos online enquanto está fora. Comandante, nós vamos ter que fazer isso de forma antiga. Destruir essa espalho é a nossa única chance de chegar aqui. Nós não podemos deixar os alienígenas levar esse navio. Nós estamos subindo, comandante. O contato UFO tem que ser capaz de desligar. A gente estava aqui para começar a manobras evasivas. O cara vem para cá e para no lugar. Esse cara nem se esforça para desviar. Comandante, nós podemos deslocar alguns dos nossos trupos mortos em combate. Comandante, essa operação é crítica para nós. Nós temos que ter uma escolha. Nós queremos continuar. Comandante, nós não podemos deixar essa operação sair de nós. Mesmo se nós estamos enviando nossas forças mortas em combate. Nós temos que ter uma escolha. Eu vou ter que começar com uma galera forte, cara. Eu acho que o dos filmes é uma boa para começar. Por ter meca, tem sniper bom. O Morphe quem está fora? O Matheus está fora por 40 horas. É, vocês não vão na base do assassino lá. Porque eu vou mandar o Espadrônio Slayer. Porque tem a Reaper aqui e os heróis e tal. Talvez dá para mandar vocês, velho. Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. É que aqui não tem limite, então dá para mandar até mais gente. Já que o nosso sniper... Ah não, não vou mandar ser machucado não, Matheus. Vai descansar. Já que o nosso sniper do Mighty Morphin está machucado, vamos trazer outro aqui. Que no caso vai ser o... Cadê, cadê, cadê? Pode ser o Ranger do Space. O sniper. O Ranger branco do Space está machucado, então não vou trazer ele. A gente também tem aqui o que dá para trazer, que é... Deixa eu ver. Acho que vou trazer o Dyche. É uma boa. Pelo menos um Skirmature, vai. Para dar uma força. E quem mais? Eu limbo para ganhar a experiência? Pode ser também, vai. Eu vou usar os Lear depois, mas... De boa. Agora tem uma Lopsa de St. Eyes aqui, que está desocupada. Ok. Ai, que preguiça de equipar vocês tudo de novo. Talon. Manda uma Talon para dar mais dano. A Frost está com você. E... Pode ser... Esse ponto de armadura aqui. Aqui você pode colocar... AP para ignorar a armadura. Os coletinhos básicos. Pode até ir no lugar do outro e colocar... Uma Smoke. Essa missão é bonita de ficar parada. Então compensa. Ahn... Você, amiguinha. Você está usando o canhão de partículas. É o que eu vou ter. Que é o meu segundo melhor. Você está com uma arma boa de project. Ok. Tá. Agora... Aqui... Deixa eu ver... Eu não vou ter mandado para nível 2. Também não vou ter rifle de plasma para fornecer aqui. Porque eu já gastei tudo que eu tinha que fazer. Não que você esteja com uma arma ruim, né? Essa aí é a binda bastante grande. Mas... A gente pode colocar aqui... Também... Armadura principal. Senão vai tomar um tiro e vai morrer. Adoptar o total do jogo. E colocar uma flecha. Granadeiro. Nós temos duas plasmas disponíveis para ele. Então, perfeito. A gente pode colocar junto com duas plasmas... Talvez... A de gás só vai dar veneno. Essa é em diária. Pode ser. Tem um alcance menor, mas aí está de boa. Aqui... Está com mag rifle. Shinobi. Espada que dá veneno. Ok. Está sem armadura até agora, amigo. Tá. Aqui está com shard gun. Já que é uma missão importante... Eu vou pegar a doze da assassina emprestada aqui. Ok. Mas a gente tem um rifle dela também, né? Do Warlock, na verdade. Não lembro com quem que está. Sei lá. Sei lá, com o que que eu deixei o rifle do Warlock, mano. Eu tenho mais um espaço. O Bastion está disponível? Aqui é um shiv é que faria a diferença, né? Aqui é meu scout shiv. Onde está o Bastion? Onde está o Bastion? Mulvizord não. Transwarp não. Ultrazord não. Bastion. Marauder? Pode ser também. Dano alto. Machado dele é bom. Pode ser. Cadê ele, né? Cheguei meu filho. Ah, é. O rifle está com ele, na verdade. Mas aí sim eu vou trazer ele, mesmo assim. Você respondeu que eu tinha perdado. Quim, quim, quim. Eu meti um pato agora. Com quem que está o rifle, né? Mas ele vai ser bom de trazer ele. Quim, quim, quim. Pode trazer... Deixa eu ver... Pega mais uma plasma aí, velho. Eu vou sentar essa armadura. Por quê? Sem maria de ficar abandonando as armas que eu dou para vocês, velho. Aí chega o momento que a gente precisa e está tudo pegando fogo. E eu estou aqui equipando vocês para vocês largar as coisas para ver. Complicado, gente. E mais um, olha lá. A última vez que deram o sub invadindo minha base. Só acho que tá bugadiz. Falta três dias, kkk. Oxe. De qualquer forma, obrigado pelo sub aí, filho de 31 meses. Obrigado pelo Matheus também por 37 meses aí. Que eu não agradeço mais muito pelo meme. Embora eu sei que vocês são culpados do que está acontecendo aqui agora, né? Mas deixa eu falar. Sem ressentimentos. Pior que eu acho que o escudo fica mais legal nele do que o escudo do Marauder, velho. Acho que vou deixar assim mesmo. Com a roupa roxa o outro fica mais legal de fato, mas o vermelho fica legal. O que mais dá para fazer aqui? Vou colocar umas coisinhas nessa parada aqui. Auto loader, suppressor não, stock não. Laser side pode ser. Ah, pô, suppressor, velho. E aqui tá tudo certo, tudo certo, 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 certo. Certo, certo, certo. Dá para brincar nessa missão aqui, velho. Vai ser tiro para todo lado, bomba para todo lado, míssil para todo lado. Nós tínhamos pôr todo lado, mas era tudo certo no final, velho. Talvez todos morram. E The Game Over na campanha. E mais uma vez eu falo em Zero Dawn of War. Mas a gente tem viagem no tempo para isso. Vamos lá. O que eu achei das músicas novas do Hellsinger? Eu só juntei uma. Se morrer, morreu. Se morrer, morreu. Mas é... Puta, o pior é que eu vou ter que comprar na Steam para jogar, velho. Porque, né... Ter que comprar no Game Pass para comprar uma DLC dentro do Game Pass, depois que eu não tiver Game Pass mais não poder jogar o jogo, que foda. Pronto, vamos esperar uma promoção. Aí eu já pego o jogo inteiro e a DLC jogo. Porque o jogo está a 100 reais agora lá. Não que seja muito caro para os padrões atuais do jogo, né, mas... O que é isso? O que é isso? Cadê? O que é isso? Sim, provavelmente no Long Wars vão forçar o Hunter aparecer aqui, mas como essa aqui é invasão de base scriptada e não invasão de base dos Chosen, que se fosse dos Chosen provavelmente teria vazado nossos dados antes, e a gente fez missão justamente pra não vazar os dados, que eu acho que não é, vamos ver ainda, acho que é dia 4 que eu posso jogar a batalha cunha, aí provavelmente eu vou abrir live com a batalha cunha, mas só que eu estou jogando com a galera que está com a early access também, apanhando no online, é o que dá pra fazer? Vou! Eu falei pra não espalhar o Baidu na nave, né velho, vamos instalar o Baidu na nave, que que pode dar errado aí, vamos instalar o Baidu, foda-se! Eu lembrava que esse mapa tinha um morro aqui na esquerda, é, a gente dá uma brincada pra estar acostumizado, danada, tudo que eu puder mostrar no dia 4 eu mostro, danada, Eu vou no dia 3 se eu conseguir deixar uns vídeo programados já uns shorts contando um pouco de cada senhor, né, porque o vídeo em si quase não dá view de qualquer forma, mas shorts pelo menos vai pegar mais visibilidade. O que a gente pode fazer é avançar com os shinobis, os shinobis não estão detectados, obviamente, né, vamos achar o nosso inimigo, primeira coisa. O shinobi vai lá fazer scout pra gente, procurar onde que tá aí a antena, embora a gente saiba onde ela tá, mas a gente precisa pegar visibilidade pra conseguir tirar nela. Então vamos pra cima. Normalmente eles não ficam muito longe. É que enquanto você não quebrar a antena fica vindo reforço, né, por isso que tem muito bicho. Bom, as torretas, obviamente, já vou dar um overwatch nelas aqui, porque eu não vou tirar nada em segura delas. Bom, você vai ficar aqui atrás pra que surja qualquer emergência, você também. Não quero colocar você aqui porque se eu mexer você e ativar alguém ali ferrou. Eu vi sim, muito. Acompanha, né, velho? Bom, como qualquer brasileiro normal deveria fazer, eu acompanho da pessoa que eu votei, o que ela tá fazendo. Mas não vem, né? Eu acho que vai acabar em pizza, como tudo do Brasil. Tem mais um shinobi aqui, hein. Nossa, eu tenho quatro shinobis que avançar lá, velho. Quem que é esse daqui? Ah, não, esse aqui é o sniper. O sniper ele fica escondido no primeiro de verdade. Esqueci completamente disso. Você pode jogar um scanner pra mim aqui em cima, talvez. Não vejo porque não. Vamos descobrir o que está acontecendo. Uau, eu consegui não ver ninguém. Incrível. Vem pegar um. Vem pegar um. Esqueci. Não vejo o guarda. É isso, passa aí. O que temos? Crisardas. Eu escutei o barulho. Cara, a gente consegue atirar na antena. Daqui nesse cover que tá o mecha. A gente ficar aqui, ó. E pegar a visibilidade da antena e atirar nela. Simplesmente o melhor combo de ex-colto long work aí. Simplesmente o melhor combo de ex-colto long work aí. Você tem parry, né? Tem. Então se a Crisard da Vincius Sark, você já dá uns tirambassos na cabeça dela. Eu vou ir. Eu conheço seus patrolios. Olá, tudo bem? Você também tem parry? Não, esse aqui não é parry. É, então vem pra cá. Chinobis unidos. Afirmativo. Vamos, vamos lá. Tá, acho que agora depois de jogar todo mundo ali na frente dos Chinobis é só dar um Overwatch geralzão. Até tem como dar bala já ali, mas não é necessário, velho. Eu tenho um squad hostil aqui. Olha esse squad, maluco. Ahn... Cara, até conseguiu jogar aqui um Shred Storm gigantesco na galera. Se vale a pena ou não, outra história. Acho que vou pegar aqui o Chinobis que tá mais afastado do torrão. E vou ter que dar a volta, velho. Pra que a gente consiga ver a antena em paz lá sem eles pisarem aqui pra gente. Vem pra cá você, velho. Vem pra cá você, velho. Marauder, o que eu vou fazer de sua vida, amiguinho? Você tá numa situação meio merda. Marauder, o que eu vou fazer de sua vida é só você. E com certeza aí, o próximo turno, você vai ser revelado, velho. E com certeza aí, o próximo turno, você vai ser revelado, velho. Não tem aquela habilidade de reduzir o alcance ter de detecção. Se não, não daria pra se livrar disso aí. Então, velho, vamos ter que cometer coisas aqui, velho. Por causa, vocês vão ter que avançar um pouquinho pra frente pra conseguir pegar a possibilidade. Dá um vigilante aqui. Pode ser que você não vai atirar porque você tá oculto, mas enfim. Vem pra cá você. O Daesh pode vir até esse focura aqui. Você vem até aqui. Tô tentando aproveitar mais o nosso primeiro turno de Overwatch aí porque vai ser o próximo, em teoria. Tô salvando o começo da missão, gente. Sim, ok. Vamos lá, né? Um apareceu. Eu sou revelado. Trage, rage, berserk, pânico. Cadê o Overwatch aí, amigo? O cara é imune? Inclusive, cadê a teira sonora, né? Sumiu. Eu escuto uma música bem baixinha lá de fundo. Sei lá que música você tá tocando. Acabando. Acabou. 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 Não, eles não ativaram quem não, esses dois aqui 46 Nesse que você vai se jogar em cima do inimigo, não é isso que eu quero fazer Deixa eu estudar sobre você, amiguinho Bioneta Passivas, contra-ataque, ataque melee, tá, então não faremos isso Quem que deu Overwatch? Ah, o cara lá atrás 96 da heavymech, joga dentro aí, foda-se Segura pra mim Tá aqui no gastação, aí o sniper pode finalizar o mecha Talvez, porque eu deixo o cara que tá em choque ali Ele não tem visão do mecha? Aí é meme 92 no códex aqui O códex é um bicho chato também de deixar vivo, então Só pra garantir né velho, eu tenho um certo receio de atirar 90% Porque o jogo coloca de propósito pra você cair na bait Então deixa eu marcar o códex pra ficar 100% né E agora que é 100% caveira Senta o dedo nessa porra Aí ó Agora garantimos um vintão de dano ali ó Não vai ter teleporte, não vai ter disable de arma, perfeito Pior que se você der um passinho pro lado aqui Deixa eu ficar no cara aqui velho Se você der um passinho pro lado aqui pra gente atacar essa Essa Viper, você vai detectar os dois equipes Mesmo que eu corra aqui também vai detectar eles depois Se a gente atacar você ganha movimenta ou não lembro se você já tem isso É só você fizer um crítico Decisões, decisões É, tô roita, você tá aí, eu não usei vocês pra nada ainda Até esqueci que vocês existiam por um momento Cuidado, cada uma tem dois tiros, vamos ver o que elas tem que fazer pra gente 90% manda Razed E aí Olha, não vou mentir não que essa música de fundo tava embroxando velho Pera aí, eu vou ser obrigado a tomar medidas drásticas aqui velho O negócio fica só nessa missão que é épica pra ficar sem música Para né velho 99% de bala 99% de bala 99% de bala 99% de bala 40% E aí tio, boa noite E aí tio, boa noite Você consegue dar um... Não consegue... Calma lá que o jogo mudou agora viu Gente, vou cometer... Vou cometer loucuras agora viu, irei cometer loucuras que vou me arrepender depois, ai vamo lá, ainda não matou velho, ai é foda né, se tem blade storm que você não deu espada nele aqui ó, ai a gente ta me trolando agora minhou todo o meu plano velho e ai realin, boa noite agora eu posso lidar com isso agradecer meus mods por que? ah, mas quem faz mod D é o Alan, ele consegue, eu só posso agradecer por falar obrigado ai não ajuda em nada uma boa decisão metade da minha receita, posso comprar uma bala set bello pra cada uma se for assim a bala set bello deve ta um real hoje em dia, vai ser bem por ai vim pra cá amiguinho 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 Quero deixar a galera muito juntas por razões óbvias e difíceis. Se ficar muito longe também não vai dar pra fazer o que eu quero, que é dar um tirambaço no MEG pra ele matar um deles. Estou saindo! Estou precisando de qualidade de mal. Agora dá licença aqui que vai ser... Overdrive! Aí tem chance de errar um míssil por alguns quadrados, a granada não. Aí tem certos perks que você coloca que faz ele errar menos. Eu vou ter que meter o carão aqui e é isso aí. É, mas vamos... 64%? Nada aí, velho! Bom, bom, bom! Precisamos só de 1 de dano agora naquele carinha lá na frente, velho! 1 de dano! É possível termos 1 de dano? É possível extingirmos a grande meta de 1 like para 1 de dano nesse vídeo? E se eu der um command para... deixa eu ver... Você! Aí tem uma ação bônus. Com essa ação bônus, você pode matar aquele carinha ali... Ou melhor ainda, jogar uma granada naqueles dois ali... Você não alcança, perfeito! É... E o medo de errar 92%, cara? É real? Tá, morto aquele dali, já foi 2 mechas de primo. Uh, essa música é toque. Mudar sua posição. Ainda assim me foi roubada a minha ação, porque em teoria aquela ali não gasta ação, entendeu? É... Tô tão perto e tão longe de evitar eu tomar o dano, não tem? Eu só tenho vocês dois, cara. O que eu posso fazer aqui? Hum... Gastar outro míssil? Cara, acho que é melhor gastar outro míssil do que tomar a bomba desse carinha ali, velho. Tá falando que a gente vai errar aqui por quantos quadrados? 0.78. É 0.78 só se ter muito azar, velho, na direção que vai errar. Cara, tá literalmente no último pixel. Mandei, foda-se. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Pariu! Tô pra esquerda o bagulho, velho. Ah, 90% é igual a 0%. Normal errar. Tinha uma ideia biruta. Deu problema negativo, então vou falar. Já que meu míssil não deu certo. Eu não queria ter que usar isso agora, mas acho que vou usar. Toda gente tinha visão dele lá, mas beleza, não tem. É... 59 aqui. 59 é uma chance boa, manda. Não matou ainda? Matou, tá. Beleza, me livrei da Viper. 3 mechas. O Muton tá com medo. Lá vem o míssil. Tum, 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 tum. Bombo de fumar. Se puxar, toma. Puta que par... Como que você consegue errar isso, amigo? Meu Deus do céu. Ae, tá de Broinx. Ae, tá de Broinx. Ae, tá de Broinx. O que você tá funkando ela aqui, né? Ae, tá de Broinx. Ae, tá de Broinx. O que você tá funkando ela aqui, né? Diga de noite! Carpeza! 80%, mas tem um tumulto lá que tá de boa ainda, se a gente for pra cima ele vai querendo nos matar. A gente não tá muito longe da antena, então deixa eu ver o que mais tem aqui na frente. Eu sei que tem uma crisálise escorrendo em algum lugar ali na frente. Tá, torreta. Vamos ver torreta, o que você quiser fazer pra mim hoje? Pode mirar, deixa eu ver. É mira nesse que tá em pânico. Não é uma chance muito alta, mas se você acertar pra mim é lucro. Vamos fazer isso! Vai tomar uma essência de ar então, velho. Quer a granada de chega, então foda-se. Toma aí. É porque eu tô com a arma customizada dos rangers e não tenho animação com ela, ela arremessa 300 tiros. Isso aqui vai acertar os dois, né? Então toma. Correção, os três. A Marauder, você tá de boa até o momento, cara. O único medo é aquele cara ali atrás. E aquele cara ali atrás, você fica ali aqui. A questão é que se você errar o tiro, você vai tomar um tiro duido. Tem alguém até aqui, hein? Tem mais alguém pelo visto? Perfeito amigo, perfeito. É exatamente o que a gente tava precisando agora. Ai 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 ai. Exatamente isso. É, acho que aproximação stealth pra descrever o tempo já se viu. Caralho, já é bom. Revela aí, foda-se. Boa, deu Grease ainda. Esse aqui provavelmente vai morrer pro fogo. Então... Nossa, o cara vai dar... Nossa, tem cara de missile aqui, né? É dois vanguardos ou é cara de missile? É o Rocket 3. Nossa, o Rocket 3 é pesado. Ai, meus deuses. Cara, dá uma bala ali, foda-se. Qualquer lugar que eu te mandar, a gente tá fudido. A gente tá fudido. Dá uma ação pro DICE pra ele poder sair dali, porque ele tá fudido. É... E... Vem até aqui. Vem aqui... 45... Não, dá um roache. Que nessa missão eles tendem a ruxar bastante a antena. Não joga a missa, não joga a missa da puta! Ah, que ódio! Ele ainda não consegue destruir o cover com um único missa, porque o missa dele é escritado, essa giromba. Abaixa aí, que a situação tá feia aqui. Vai ficar pior ainda agora, olha lá. Abaixa aí, Marauder! Pelo amor dos deuses! Nossa, que Deus supresse. Ainda bem. Escudeiro, escudeiro meu! Não vai ser suficiente pra matar o negócio aqui, se eu fizer isso... Cara, é arriscado, mas eu vou meter o louco aqui, velho. Vamos lá, vai vir a Crisarda aqui, né? Não? Ok. Então, uma granada de plasma aqui. Aqui, esse eu consegui fazer nada até agora, né, amiguinha? Vamos bater ali. Eu sempre esqueço da habilidade desse cara, já falei, né? E agora? Mc longbow, heavy rocketeer. Não, vamos dar um longbow ali, né... Ah, se te acertar esse mudo com a torreta... Ah, se te acertar você... Ah, eu não tenho chance. Ok, acho que eu tenho mais dois com a outra torreta pra acertar ele. Boa, matou um mecha. Peraí, peraí, peraí. Guarda se tira. Posso ter visão de nada, velho. E agora eu consegui dar um socão no carinha e remover o escudo de todo mundo. Arriscado, mas... Mas eu preciso tirar o escudo dele, então foda-se, vai. Vai aparecer Brasil e o mundo aqui. Pela travada que deu. Tá... Pós-escudo removido. Agora a gente pode acertar aquele mecha. Vamos lá. Sem problemas, boss. Vamos dar um pulinho até aqui. 50% na vanguarda. É... É nada melhor, né? Não estou conseguindo avançar a espada ali. Ah, dá pra jogar flecha aqui nele, hein? Após jogar flecha aqui nele. E... Esse cara ele vai acordar pra gente no próximo turno. Vai deixar o granada dar ele. Porque mais um mútuo em jogo. Nossa, é muito legal quando sai várias explosões. Tentei aqui. Tá aquele carinha ali. Vamos dar um surpresa nele. Vamos dar um surpresa nele. Vai encontrar um surpresa nele. Vinheta. O que é que sai por aqui? Vinheta. 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 Afirmativo, cobre agora Aqui a gente consegue flanquear o amiguinho ali Vamos flanquear ele, foda-se Garantiu 90% aqui pra 100% E vou dar um tiro debilitante nele Pra gente ver se atordoa ele Perfeito Perfeito, dois turnos atordoados Nem precisava ter dado surprise, mas Era melhor prevenir Agora que ele está atordoado Perfeito 68 Oito Coelho Tá vim até aqui já que ele está atordoado Granada nesse cara aqui Ok Olha os caras Pro tenso aqui Minimal Detetive Dano Patético Ixi, essa é aquela crisada que fica visível Estão preparados para um all out assault Essa ai dá trabalho Tá vim até aqui Mecha A gente quer aquele Muton Primeiramente Teste Terceira Dos aniversário Teste Não se sente Sem dúvida caídas Mesmo Alguém Skies Através Os caras Os caras Sem descanso Aqui avançar junto também e overwatch E isso é um tiro mais baixo É certeza que Acontece todo mundo aqui já Estão perto e ou longe da antena worden e onde estes? Vamos para a terra de desligação Desligação de atendimento A terra de desligar Deixando de atendimento O Flores está vindo Vá fora do diabo com você antes de destruir. Uh! Volt é uma boa, hein? Mandei Volt, foda-se. Shazam! Vai ficar em 3 aulas, velho. Ainda só prende um espacinho pra dar um voo, um range, pra ganhar mais foco. Então, range, foda-se. Some daqui, meu. Aí, a gente pode vir pra esse cover aqui. A melhor é um cover, né? Daqui de trás, vamos lá, tiro das piedeiras. Boa! Caralho! É legal que o tiro espalha tanto, né, até chegar no inimigo. Tipo, seria impossível acertar esse tiro. Até vou atirar na antena com esse daqui, vai ter, né? Tô com pressa. Tô usando um mecha lá atrás. Tá... Vamo dar um rapid target nele com aumentar jogo crítico. Próximo turno ele de destroy, velho. Vamos lá, 100% caveira. 19 críticos. Estou com 2 de vida. Acredito! Nossa, vai pôr 2 pixels e você não flunkie o cara para mim. Ele não vai chegar. Eu confio em você. Estou em cima. Estou cansado de olhar. Estou em cima. Tem opções de cover decente aqui, sem aglomerar muita gente. O Mega está bem longe para fazer alguma coisa. Eu vou usar a fumaça antes de eu tomar o tiro porque... Estou aqui com você mesmo, amiguinho da coragem. 70% caveira. Literalmente caveira. Está aqui. O infinite a gente pode colocar ele aqui. Beleza, beleza. O Krish acordou. Acordou e deu o Overwatch. Ele vai dar status no meu robô porque obviamente faz todo sentido. Estou em cima dele. Ah não, que imporou o Overwatch com outro cara ali. Sim, não conseguisse matar esse Robô. Não consegui matar ele, só que ele nesse droga. , porém, porém consiga o WI. E esse reforço que atrás me quebrou Mas pera lá, a gente já resolve Nossa, ele dá status Que fez a gente perder a visão da antena, é sério? Tá brincando comigo, é uma pegadinha, né? Ué, não gastou todo o range? Gasta tudo, cara Vai! Ilimitado, porra! Oxe, tá com dor de gastar poder? Calma, calma Aqui vamos voltar pra ajudar nosso amiguinho sniper, né? Porque... 100% no camaleão Então toma, camaleão Ok, então eu tenho um Tira-se, a gente me deve fazer uma objetiva aí, porque... Me tiraram? O objetivo é destruído Excelente trabalho, Menace 1.5 O que foi? Shen, qual é o nosso status? Qualquer que foi, destruindo-a parece que tenha listado as instruções. Os sistemas de controle de engine estão voltando online. Nós devemos ser claros para tirar o avião em 60 minutos. É melhor. Nós podemos tirar o avião em sua ordem. Nós devemos ter a equipe no avião e se movimentar. Não, não. Todo mundo aqui atrás. Esse foi. Ae, boa. Agora é só todo mundo voltar. Segunda. Agora é só. Bem, vamos. Fique em mão. Encontre. Agora é só. Vai lá. Porém, é só eu. Meio chapa... Oxi! Hã? Da onde vocês viram, velho? Vocês nem estavam aqui antes? Ih, as D, mano... Menace 1-5, V-5... Hã? Fala, agora que vai dar... Nossa, velho... Os caras estão querendo jogar tudo agora, velho... Calma lá, gente... Calma, calma, senão eu tenho... Não queremos clã, depois... Não quero você! Não há dois inimigos! Eu vou rapidamente! Vai dar fogo amigo! O ultimo teleporto para amigo não! Pelo menos não que eu saiba! Tem um pixel aqui, hein? Aqui, esse é o pixel! Fire! Missão imunes a fogo! Que beleza! Que beleza! Desculpa que o Zayb demune é fogo, velho! Caralho, essa foi foda! Um dano, milhares para ir! Agora que está tudo pegando fogo, não vai dar para você ir lá não, mano! A gente está dando alerta de fogo amigo! Por short, sobrou uma plasma também ainda, né? Então, plasma... ... ... ... ... ... ... ... Vai lá! Que fogo amigo, velho! ... 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 O que é isso? Ela não para, ela não para! Sai desgraça, eu quero dormir porra! Volta, volta, volta! Volta, volta! Segunda ação, Overwatch, para proteger a área aí Volta, volta! Overwatch! Vamos lá! Compreendente! Compreendente! Sem problema, Boss! Vamos lá! Volta, volta, volta! Tem alguém aqui! Não precisa perguntar duas vezes! Tem uma cobertura! Tem uma cobertura! Vem, Crisarda! Aí ela está se matando. Oh, espera! Essa é outra! Essa é outra! Essa é outra! Tem uma cobertura! Tem uma cobertura! Vem, cuidado! Vem, cuidado! Traz em reforçamento! Tinha uma cobertura! Tinha chegado uma camaleão antes! Eu atirei nela e ela morreu! Tem uma perda de sniper lá! Essa aí eu não vi! Chega não! Essa aí não é branca igual a camaleão! Não! Sei lá! Tu veio com a branca? Ah, então eu não vi essa! Só vi a branca! Aparece o Vector! Toma! Aqui você vai! Parece que não é branca! Vamos roxar! Quem segue Tem uma caixa para lançar! Eu não tenho nada! E eu tive uma caixa para lançar! Algumas vezes eu coloco! Tem uma caixa para lançar! Tem uma caixa para lançar! 0% é uma boa, hein? Volta na linha! Isso não vai acontecer! Corra e drive! Vai, vai, vai! Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma flash aqui ainda para gastar. Flash bem nos dois. Ah, estou imunes a flash, né, velho? Por quê? Escudo mental não é? Não está certo. Então está certo. Eu vou dar um crítico tão alto em você, Pritch, que se você conseguir usar Stasis, você está de parabéns. Vamos ver. Vamos ver. Ele não conseguiu usar antes de eu atirar, velho. Ele preveu que eu ia atirar nele e falou, opa, deixa eu me proteger aqui, velho. O cara é bom, o cara é realmente bom, velho. O cara é muito legado. Eu vou me proteger agora! Os dois. Um, 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 dois. Ele deve estar na torreta, então foda-se. Hoje não! Hoje não! Alguém, por favor? Hoje não! Alguém, gente? Qualquer um! Meu Deus! Meu Deus! Uh! Blade Storm, mas não vai ser suficiente! Estamos indo! Este é um rádio. A色á é o seu редко! Ah, não vai ser sininho! Olha o seu rádio. Ah, não vai! Ah, não vai ser? Ah, não vai ser! O que mais falta aí, tem que ficar aqui? Ah, tá. Comprei, J.B. Beleza, então... decolar. Excelente trabalho, comandante. Parece que o Avenger vive para lutar um outro... Ah, 41, bichinhos. Parece que o Avenger vive para lutar um outro dia. Espero que vocês estejam prontos para enfrentar a missão. Ficou feliz de ver que nossa cooperação com as fações resistentes está indo tão bem, comandante. Os seus soldados parecem ser uma grande ajuda aqui. A gente tem uma low profile. Marauder. Vou colocar para você... Safador, óbvio. E além de safador... Lightning Reflexion vai ser muito bom, mas você tem 16 e gasta 30. Marauder. Vou juntar para o Lightning. Para o Ifrit, seu último ponto como médico será... Ahn... Aumenta chance de crítica em 10%. Todos os aliados ganham mais um de HP até o começo do próximo turno. Dano inimigo reduzido em 1, enquanto estiver em cover e atacado através desse cover. Não é menos dano interessante. Aqui... Na verdade, o Lightning nem era ponto grátis, mas eu já gastei. Aqui é o Blood Storm, claro. E aqui o Limbo. Vamos colocar o Arc Wave, né? Para gerar onda de choque top, que a gente adora. E... Que mais? Sim, eu cometi erros, Zephyrth. A vida não vem mal como uma nova discussão. É... Desandar's Raid. Ganha 25% de dano aumentado para cada 25% de HP faltando, até 50% de aumento de dano. Reduzindo o tempo de recuperação de ferimentos. Ahn... Apareceu o dado até em 8 HP. Vamos pegar esse aqui também. Ok, nossa. De tudo isso veio só um Cérebro de Córdoba. Compreensível. Apareceu o diabo de Advent da época. Sabe que adendo é destruído. Apareceu a vida. Obrigado.